Oi gente, eu sou Maison Paiva, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje, como prometido, a gente vai fazer um tour, a gente porque o Igor tá aqui atrás me ajudando, nós vamos fazer um tour pelo apartamento pra mostrar como que ele é e tal. A intenção não é nem mostrar nosso apartamento em si, é mais pra mostrar o estilo de apartamento da MRV, como eu fiz o vídeo falando sobre a compra e tudo mais, mas aproveitando também e mostrar como que tá. Como eu falei, o nosso apartamento não está assim, nada muito luxuoso, tá bem simples ainda, bem quase do jeito que a gente pegou, a gente alterou só uma coisinha ou outra, mas assim, enfim, é a nossa casinha e é isso aí. Aqui, quando a gente entra, né, aqui é a porta de entrada, que vocês entraram por aqui, já entra na sala, aí já dá de cara com essa parede aqui e o sofá, né. Geralmente, a gente coloca o sofá nessa posição, porque nessa parede aqui, que é o painel, é onde tem as tomadas, né, que você vai colocar toda a parte da televisão, wi-fi e tudo mais, né. A gente até pintou essa parede aqui, essa cor aqui, no caso que a gente pintou, eu esqueci o nome da cor, mas eu até brinquei na época, falei assim, gente, não vai aparecer loja de açaí, já tô enjoada um pouquinho dessa cor, confesso, mas aqui até as cachorras estragaram um pouquinho, ó, fazendo arte, mas depois a gente vai arrumar. Aqui, no caso, vindo pra cá, já vem pra copa, né, que ela é junto com a sala de TV, né, que eu acho tão chique esse negócio de casa, que tem sala de TV, sala de não sei o quê, e aqui é a única sala que tem. Aí, aqui vem a copa, tem essa mesinha simplesinha, que é a mesa que acompanha a gente há muito tempo, nós damos de presente, eu pretendo comprar uma mesa maior, mais pra frente, tudo mais, fazer decorações aqui, mas por enquanto tá assim. Aqui já tem uma janela, que era uma janela grandona. Carro barulhento na rua, né, é uma janela grandona, você vê que ela vem de cima e embaixo, aqui tem esse vidrozinho, dá uma luminosidade legal aqui e tal, e não tem sacada, tá, gente? Nosso apartamento não tem sacada. Inclusive, eu acho que é uma coisa que vocês poderiam ter colocado, mas não colocaram. Aí, aqui, a gente colocou isso aqui que a gente ganhou com os nossos amigos, nessa pareidinha, ele dá pra fazer bastante decoração aqui. Vindo pra cá, a gente já sai na cozinha, né, porque é a cozinha americana que fala, né, como vocês podem ver, um Pantanal aqui, uma Amazônia, digo, porque ele ama planta, só que não tem mais espaço pra planta, daqui a pouco tá a planta saindo pelo ouvido da gente, mas ele coloca tudo nesse cantinho dele aqui. Aqui você vem pra cozinha, a pia tá aqui, né, junto com o balcãozinho da cozinha. Nós não mudamos isso aqui ainda, a gente pretende colocar pedra de mármore, né, e tudo mais, só que ainda não colocamos, colocar, trocar aqui também, colocar uma pedra. Como eu falei, eu acho que eu falei, não, não falei. Aí, a única coisa que a gente fez aqui, quando a gente entrou, foi o planejado da cozinha, um armário da cozinha. Por quê? Porque é muito pequeno, vocês conseguem ver que é extremamente pequeno, né, não é nada grandioso. Então, o ideal pra esses estilos de apartamento da MRV, e até de outras construtoras que sejam similares, é você fazer móveis planejados, porque você aproveita todos os espaços. Comprar um armário pronto, tipo loja, tipo Casas Bahia, assim, geralmente você perde muito espaço e às vezes nem dá pra colocar tudo que precisa colocar, tipo a geladeira e tudo mais. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Logo que a gente se mudou, o armário que a gente tinha não cabia aqui, a gente teve que vender, e aí mandamos fazer esse daqui sob medida. E assim, ficou lindo, eu gostei bastante, eu amei. Tem aqui também, ó, vem cá pra mostrar pra eles. Embaixo da pia, deixa eu tirar esse pano aqui, aí, pobre, adora um pano de prato, né? Ó, tem a parte de baixo da pia, tem esses espelhos aqui, que era uma briga minha e Diego, esses espelhos que ele queria ou não queria, mas enfim. Mas não era esse tipo de espelho. Ele fica me julgando, porque, gente, na época, não queria colocar espelhos aqui na gaveta, porque eu fiquei com medo, gaveta é um lugar que você vai com a mão suja toda hora. E aí eu falei assim, ah, isso vai dar muito trabalho pra limpar. Mas aí ele quis tentar o gosto dele também. Mas não era esse espelho, esse aqui é espelho mesmo. O que eu queria era vidro espelhado. Você já sabe que o gosto dele não é gosto de pobre, é isso daí. Mas na época eu não tinha entendido isso também. Foi até meu primo que fez esse planejado, ele trabalha com isso. E eu não tinha entendido, não sabia da existência desse vidro espelhado e mandei botar espelho. Assim, eu ouvi depois esse vidro espelhado, achei super chique, mas na época, se eu tivesse entendido, teria feito essa forma. Aí, vindo pra cá, junto com a cozinha, você já sai na área de serviço. Como eu falei, é muito pequeno. Aqui tem o tanque logo do lado do fogão, que eu acho assim, uma posição muito ruim. Eu achei isso aqui muito mal pensado. Porque imagina, eu tô aqui lavando uma coisa, pinga água no fogão, às vezes tá com fogo ligado e tal. Eu não gosto muito disso. A gente até pretendia colocar um vidro aqui, tipo um blindex, né, pra fazer uma divisória. Eu não sei se a gente vai fazer isso ainda, mas é uma pretensão. Colocamos esse revestimento aqui. Essa parte aqui foi uma pessoa que a gente pagou. Essa parte aqui foi o Igor que colocou. Eu tô colocar aí, mostra aí onde precisa colocar ainda. É, precisa colocar aqui ainda, nessa parte, que no dia que ele fez, não podia fazer mais barulho. Acabou o horário de fazer barulho, aí acabou, 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 ficou assim. E aqui a gente coloca a máquina de lavar desse lado aqui. Desse lado é o tanque, desse lado é a máquina de lavar. Normalmente, pra apartamentos, assim, pequenos, que não tem sacada, o ideal é aquela lave seca, né. Só que eu pesquisei também, apesar de ser mais cara, né, ela puxa muita energia. Então, eu fico com muito medo de gastar muita energia. E, particularmente, essa aqui atende muito a gente. A roupa já sai praticamente seca e é que venta muito. E a gente coloca no varal de pé mesmo, assim, em qualquer lugar da casa. Tipo, tem até roupa estendida por aí, depois eu mostro pra vocês. E seca bem rápido. Tem gente que coloca aquele varal suspenso aqui, nessa parte. Só que eu acho a estética muito ruim. Você entra na sala, você já tem aquele monte de roupa pendurada. Ou faz alguma fritura, sai na roupa. Eu não gosto muito. Eu acho que o de pé seria o ideal mesmo, nessa ocasião. Então, essa parte, aqui é a parte da área de serviço, que é junto com a cozinha. É extremamente pequeno. A cozinha é isso. Vamos pra onde agora? Vamos pro banheiro. Aí, aqui tem o housing, onde tem dois quartos. Tem esse quarto daqui, que é o nosso. Tem o quarto daqui, que é o quarto que eu faço de estúdio. Dá pra vender no salão. Mas, normalmente, quem tem filho usa esse quarto, o quarto dos filhos. E aqui é o banheiro. Então, esse housing aqui é outro lugar que a gente pretende fazer um planejamento. Tem um projeto da casa, né? Que a gente fez com o orçamento, todos os móveis planejados. Que aqui, nessa parte, tem um painel de madeira e uma porta de correr aqui com espelho, que vai entrar por trás desse painel. Que a gente vai fechar esse ambiente aqui. Eu acho que isso vai dar uma privacidade maior. Por exemplo, tem uma visita aqui na sala. Aí, a gente quer sair de toalha do banheiro pro quarto. Aí, esse ambiente vai estar fechado. Então, vai ter uma certa privacidade. Fora que vai dar um design muito legal. Vamos pro banheiro, então, aqui agora. Tá aparecendo o meu furo? Eu tô com um furo na casa. Tá, gente? Só uma observação. Se nisso, eu vou colocar isso no vídeo. Então, é aqui o banheiro. Também, gente, bem simples. Bem simples e pequenininho. A gente não fez nada, praticamente, o banheiro. A única coisa que a gente fez aqui foi colocar o box, né? O Bendex aqui, né? Por conta da água e tudo mais. Porque é muito ruim. Mas planta, né, gente? A Amazônia aqui, configurada. Que é Igor, que adora plantas. Deixa eu ajeitar o negócio aqui. Deixa eu ajeitar o papel aqui. Aqui tem umas plantinhas que ele colocou também. Mostra as plantinhas suas. Então, tá bem simplesinho, né? O banheiro ainda. Como vocês podem ver, não é grande e é pequeno. Só que tem alguns projetos da E-Membe que vocês podem até precisar na internet. Que, tipo assim, o planejado que eles fazem, o jogo de espelho, deixa muito amplia, né? E a gente pretende colocar espelho ainda. Só que tudo. Fazer o móvel direitinho aqui. Aqui é a piazinha que vem mesmo. A única coisa que a gente colocou foi isso aqui pra poder colocar um suportezinho pra escova de dente e tudo mais. Lá também pra banheiro. E pra banheiro. Pra shampoo e pra sabonete. E aqui também. É, e aqui pra pendurar a toalha também. Foram as coisas que a gente colocou. Box e esses suportezinhos. O restante não mudamos em nada ainda. O aqué, né, amor? O aqué tá difícil. Vamos pro nosso quarto primeiro. e depois almoço no estúdio. Então, aqui é o nosso quarto. A gente colocou esse portãozinho aqui por conta das cachorras. Porque a gente dorme com essa porta aberta pra elas verem que a gente tá aqui e tal. E elas ficam olhando a gente pra essa frestinha aqui a noite inteira. Isso quando elas não vão pro quarto, tá? Então, o quarto da gente tá assim. Há pouco tempo a gente comprou esse guarda-roupa. A gente tinha um pequeno que era de higo. Da época ele era solteiro ainda. E era um guarda-roupa que tava assim. Coitado. Explodindo. Porque não cabia mais nada. E o quarto tava todo desarrumado. Por conta disso. A gente tinha que deixar coberta dobrada no canto. Com um plástico. Era um terror. E por enquanto tá bem simples também. A cama e o guarda-roupa. Aquilo ali tá me incomodando bastante. Porque a gente pretende colocar uma persiana sob medida pra não ficar essa coisa aqui pendurada. E tá meio estranhinho. Tá velho, na verdade, mesmo, né? A gente pretende fazer isso. Colocar uma decoração nessa parte aqui também. Aqui e fora o rebaixamento de gesso no teto, né, gente? Que vai dar toda uma diferença. E a gente devia ter feito isso antes. Porque mexer com gesso... Ó, as crianças, tudo aqui. Mexer com gesso. Quando você tá dentro de casa, gera muita poeira. E todo mundo sabe disso. Mas a gente vai fazendo quando dá, né? Então, o quarto tá assim agora, né? Esse guarda-roupa eu acho que não tem nem um mês. Não tem nem um mês que a gente comprou. Mas já deu toda uma diferença pro quarto. Agora é só acertar os outros detalhes. A gente pretende colocar aqui também o painel com a TV. Já que a cama tá com os pés pra cá, né? O ideal é colocar o painel nessa parede aqui, ó. Porque é a parede que tem tomada. Só que como o guarda-roupa é enorme, o certo seria o guarda-roupa nessa posição aqui e a cama aqui com os pés pra cá. Que aí ficaria essa parede de frente. Só que como a gente teve que mudar toda a posição da cama por conta do guarda-roupa, a gente vai ter que adaptar as tomadas nessa parede pra colocar o painel aqui. Então, eu não sei como que vai ficar isso na prática, né? Quando a gente for fazer, mas vai ter que ser dessa forma. Basicamente, o quarto tá assim, né? Tá bem simples também. Como eu falei com vocês, a ideia do vídeo é mais pra mostrar como que é o estilo de apartamento, que vocês têm muita possibilidade de fazer. É só ter dinheiro, gente. Porque com dinheiro a gente consegue fazer muita coisa legal aqui e deixa com cara de apartamento, assim, top do top. Então, saindo aqui, a gente volta pro mesmo hall que dá acesso ao banheiro dos quartos e vão pro outro quarto que eu faço de estúdio. Pra quem não sabe, eu atendo, eu trabalho como cabeleireiro durante o final de semana, né? E aí eu fiz esse estúdio pra ficar melhor pra mim, pra trabalhar com equipamento e tudo mais. Então, vamos ver como que tá aqui. Ó, eu deixei até a penteadeira ligada ali. A gente já entra de frente pra penteadeira. Então, aqui temos a penteadeira com o álcool ali, a maquininha de cartão. Tem uma decoração especial ali que são as minhas Barbies. Pra quem não sabe, eu sou louco de Barbie. Eu até parei um pouquinho, mas eu tava fazendo uma coleção. Eu gosto muito. Meu carrinho auxiliar aqui. Aqui tem uma partezinha de um aparador que eu ponho café, né? Uma bolachinha, um biscoitinho. O pote de doce de bala. Tá vazio porque o senhor Igor come tudo. Pra todas as clientes quando chegam aqui que não tem bala, é Igor que come, tá? Porque eu encho isso daqui e ele vem toda hora que come o doce. Aqui eu ponho alguns produtos também porque isso aqui é um aparador barra buffet. Ali embaixo tem uma baguncinha de coisinhas que eu guardo, um chinelinho. Aqui tem um sofá, caso, né, precisa a pessoa apoiar alguma coisa, uma bolsa que ela venha trazendo ou venha outra pessoa, tá esperando o atendimento, senta aqui. E aqui tem um lavatório que a gente adaptou aqui. Conseguimos fazer com o ponto de água do banheiro, que é essa parede do banheiro. A gente pegou o ponto de água do banheiro e instalou o lavatório pra poder pegar a entrada e saída de água. Isso foi meio que uma invenção de Igor. Eu olhei e falei, realmente dá pra fazer e compramos e fizemos. Isso aqui me ajuda demais porque quando eu não tinha, eu tinha que lavar o cabelo da cliente lá no tanque. Então, você imagina, sair daqui com o produto, correr lá no tanque, às vezes uma pessoa que não é conhecida, a gente não faz cabelo só de quem a gente conhece, né, aqui no caso. Aí tinha que passar pela cozinha e tudo mais, então era um caos. Então, aí aqui tem o meu ar-condicionado, que foi um presentinho do boy, né, que eu não posso ligar todo dia senão gasto muita energia. É só mesmo os dias de atendimento e que estão muito calor, tá, gente? Porque a conta de luz aqui vem babado. Então, o estúdio é praticamente isso daqui simples também. Dá pra fazer muita coisa pra melhorar aqui, pra poder ficar mais bonito, mais moderno. Mas, como eu falei, a gente às vezes tem outras prioridades. Não dá pra melhorar muito, mas o que tá aqui é o suficiente pra eu trabalhar, pra eu atender, pra conseguir ter uma grana extra. E eu gosto muito do espacinho aqui, eu acho bem confortável, mas dá pra melhorar, com certeza. Bom, acho que acabou, né? Bem, o apartamento não é grande, como vocês podem ver. Aí eu vou mostrar agora a parte feia, porque eu estendi roupa, lavei roupa hoje, estendi roupa, e eu geralmente coloco no estúdio o varal, né? Só que como eu ia gravar, eu tirei de lá. Mas aqui, ó, tá aqui o varalzinho de pé. Ó, ele é grandinho, ele cabe bastante coisa. Aí a gente coloca ele onde dá. Tipo, como o estúdio, eu não tô atendendo hoje, é o lugar que fica sem ninguém, a gente põe lá, abre a janela, liga um ventiladorzinho em cima. Gente, só pra explicar, os ventiladores estão assim, sim, a parte da frente, porque Igor sente um calor, eu não sei da onde que ele sente, ele arranca essa parte da frente e guarda, tá? Então, o varal a gente coloca onde a gente quer. A gente coloca lá no quarto, coloca aqui na sala, coloca, enfim, fica assim, mas essa roupa eu estendi tem o quê? Tem umas quatro horas por aí, já tá quase seca. Amanhã de manhã já tá totalmente seco. Então, assim, pra gente, a gente não tem dificuldade alguma de lavar roupa, até roupa de cama, edredom, a gente não tem dificuldade de secagem, não. Gente, eu não finalizei o vídeo do Outurra, porque eu senti que faltou umas coisas quando eu tava editando. Hoje é outro dia, eu acabei de gravar até um outro vídeo pra vocês, depois eu vou postar, não vou falar o que que é. E aí eu resolvi só falar de dois pontinhos que eu acho que eu não falei no vídeo e achei importante falar, que é sobre o piso e sobre a parede que é texturizada. Vou mostrar pra vocês aqui a parede, como eu falei pra vocês, que é texturizada, depois eu mostro a questão do piso, que tem dois tipos de piso. Peraí. Bom, como vocês podem ver, tá vendo, ó, ela tem essas texturazinhas na pintura, é um gesso que eles fazem, eles colocam, sei lá, um material e fazem essa textura. Não que seja feio, ó, no geral você olha, às vezes você nem percebe que tem essa textura, mas eu particularmente preferia que fosse lisa, porque ia me dar muito mais possibilidade de botar um papel de parede, de, sei lá, ter menos dificuldade pra pintar, porque quando a gente vai pintar, essa parede gasta muito mais tinta. Eu acho que eles fazem assim pra poder esconder imperfeições da parede torta, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu acredito que seja isso, mas não é o fim do mundo também. As crianças... Oi, minha filha. É o quê, minha filha? Não consegue ficar longe de mim? Foi o quê? Um pano pela casa? É isso. Aí agora eu vou falar sobre o piso. Esse piso aqui é o piso laminado de madeira. Minha filha, a gente tá atrapalhando o vídeo, amor. Esse é o piso do quarto. Os dois quartos têm o mesmo piso, que é esse laminado de madeira. Eu acho lindo. Não mudaria. Eu acho que ele é muito bonito. Não é difícil de cuidar. E também tem a questão de... A parte da limpeza, muita gente me pergunta, o que você faz? Gente, até com o Ilustra Móvel fica bonito. Muito bom. Aqui tá meio fosquinho, porque eu tô pisando aqui, tem pó de maquiagem que eu usei e tal. Mas enfim, o piso é bem bonito de um modo geral, ó. Aí lá pra sala, aí é só os dois quartos que tem esse piso laminado de madeira. Lá na sala, cozinha, banheiro, o piso já é esse aqui. Deixa eu tentar acender aqui. Ó. Essa é cerâmica simples aqui. Tá vendo? Não é feio também. É uma cerâmica bem simples. Não acho feio. Mas assim, se desse pra mudar, claro que a gente mudaria. A gente pretende botar um porcelanato bonito e tal, polido. É assim. Ó, isso aqui foi uma bagunça que fizeram, né? As cachorras. A gente tem que consertar. Só Jesus. Gente, quem tem filho pet sabe, ó, o piso do quarto de longe pra vocês verem como é bonito em comparação ao piso do restante da casa. É isso, gente. Bom, então espero que vocês tenham gostado do tour. Eu preferi postar essas outras duas... Preferi juntar esses vídeos pra poder complementar a informação. Acho importante. Tem muita gente que pergunta sobre piso e tal. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que vai estar aqui na tela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo.